Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Valdim Mobile. E nesse vídeo aqui, tropa, eu vou estar comparando a habilidade da personagem Laura versus a habilidade do personagem Maru, tá bom, tropinha? E depois, né, rapaziada, eu vou estar comentando aí pra vocês qual o melhor personagem para você estar colocando e estar jogando aí as partidas no Free Fire, tá bom? Então, rapaziada, se você quer saber qual o melhor personagem, fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Beleza, galerinha? Então, se embora para o vídeo, tropinha! E primeiramente aí, tropinha, eu vou estar falando da personagem Laura, tá bom? Vou explicar um pouco da habilidade dela, como funciona e muito mais. Beleza? Então, a habilidade dela no Free Fire, tropinha, consiste em que a precisão com mira aumenta em 35% no nível máximo, tá certo? Ou seja, tropinha, quando você abrir a mira, né, for mirar no inimigo, você vai ter aí 35% de precisão. Ou seja, você vai conseguir ter mais facilidade de estar puxando o capo, né, ela vai lhe ajudar nisso, tá bom? Então, pra mim, a personagem Laura é uma das melhores personagens aí no Free Fire, tá certo? Porque quando eu jogo com ela, faço bastante kills dentro aí das partidas no Free Fire. Você jogando com a Laura, tropinha, pode fazer várias combinações, né, tanto para distância, quanto para curta distância, né? Então, nesse vídeo aqui, eu fiz a combinação com o Kami, com o Hayato, né, com a Kelly e a Laura, né? Então, bem interessante essa combinação, mas você pode fazer outras combinações, tá certo? Aí vai de acordo com os personagens que você gosta de estar jogando, beleza? Então, rapaziada, eu quero saber isso de vocês. Se vocês gostam de jogar com a personagem Laura, eu mesmo, como já falei, gosto de estar jogando com ela, né? Porque, como eu já falei, faço bastante kills jogando com ela e, pra mim, ela é uma das melhores personagens dentro do Free Fire, tá certo? Então, rapaziada, se você chegou até aqui, né, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, né? Não saia desse vídeo sem deixar o like e também permaneça até o final, porque eu vou estar falando aí um pouco da habilidade do Maru e dizer pra vocês qual o melhor personagem entre os dois, né? Se é a Laura ou o Maru, tá bom? Porque ambas as habilidades são bem interessantes, até pra questão de distância. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui mostrando algumas comparações aí de habilidade, né? Então, bem interessante aí essas dicas, tá certo, Tropinha? Então, você pode jogar com a Laura ou Tropinha como suporte, né? Você pode fazer umas combinações aí de suporte com ela, colocar o Skye, né? Colocar a Moco, são ótimas combinações que você pode fazer aí com ela e tá jogando no suporte, beleza? E agora, Tropinha, eu vou estar falando pra vocês um pouco, né, da habilidade do Maru e depois dizer pra vocês qual o melhor personagem pra estar jogando. Então, Tropinha, agora eu vou estar falando, tá certo, da habilidade do Maru. A habilidade dele também é bem interessante, bem útil no jogo, tá certo? É uma habilidade aí que você pode estar jogando de suporte. Vou estar falando pra vocês aí tudo a respeito da habilidade do Maru, beleza? Então, vamos lá, saber um pouco aí da habilidade desse personagem incrível no Free Fire, tá certo, rapaziada? Bom, rapaziada, a habilidade do Maru é bem diferente da habilidade da Laura. A Laura, né, Tropinha, é mais pra questão de precisão. Já o Maru é pra questão de dano, tá certo? E a habilidade do Maru, Tropinha, no Free Fire é o seguinte. O dano aumenta com a distância, máximo aí de 25%. Tá bom, Tropinha? Ou seja, se o inimigo estiver bem longe de você, seu dano vai ser maior, um pouco maior, né, em 25%, tá certo? E também o dano a inimigos marcado vai aumentar em 3.5% no nível máximo, tá bom, Tropinha? Ou seja, se você atirar no inimigo marcado, você vai conseguir aí dar mais dano nesse adversário, tá bom? E nesse vídeo aqui, Tropinha, as combinações que eu fiz aí com o Maru foi jogando com ele, né, com o Kami, com o Hayato e com a Laura, tá bom? Coloquei a Laura juntamente aí com ele, porque como já falei pra vocês, eu gosto muito de estar jogando com a Laura e fiz as combinações com o Maru e foi incrível, tá bom, Tropinha? Porém, rapaziada, se você não quiser colocar a Laura, você pode colocar um personagem que faz marcação. Como já falei pra vocês, né, o dano a inimigos marcado vai aumentar em 3.5% no nível máximo. Ou seja, você pode colocar o Shiro, né, que faz também marcação. Também pode colocar a Morro, que ela é uma ótima personagem pra você estar jogando no ruchadão. Então, aí vai de acordo com você, tá certo, Tropinha? Então, qualquer personagem que você gosta de estar jogando, pode colocar aí com o Maru, porque vai ajudar demais. O personagem de Maru, Tropinha, é mais pra questão aí de suporte, né? Então, pra quem gosta de jogar de suporte, o Maru também é uma ótima dica aí pra você estar jogando com ele, tá bom? Então, rapaziada, eu quero saber aí de vocês, antes de eu falar qual o melhor personagem pra estar jogando, qual personagem vocês preferem, se é a Laura ou o Maru. Comenta aí que eu quero saber isso de vocês, beleza? E agora, né, rapaziada, eu vou estar falando pra vocês qual o melhor personagem pra você estar jogando aí as partidas no Free Fire. Será que é a Laura? Será que é o Maru? Então, eu vou falar pra vocês agora, beleza? Bom, galerinha, como eu já falei pra vocês, né, jogar com a Laura é mais pra questão aí de precisão, né? Você ter mais precisão aí quando você mirar, né, no seu adversário e tá conseguindo, né, ter mais precisão para puxar um capa, enfim. Já o Maru, Tropinha, é o seguinte. O Maru é para aquelas pessoas que gostam de dar dano, ou seja, como eu já falei pra vocês, né, conforme seu inimigo está muito longe, o Maru consegue dar mais dano, ou seja, de 25% a mais de dano. Então, rapaziada, na minha concepção, eu prefiro a Laura, né, pra questão de precisão. Porém, Tropinha, você pode escolher também o Maru, né, então vai de acordo com cada estilo de jogador, né? Então, eu não posso dizer aqui, afirmar pra vocês que o Maru é melhor do que a Laura, que a Laura é melhor do que o Maru, porque vai de acordo com cada estilo de jogador, tá bom? Então, eu prefiro a Laura por causa da precisão que ela vai me dar nas armas, tá bom? Então, já o Maru, né, pra quem gosta de dar dano à distância, é uma ótima escolha. Ambos personagens, Tropinha, têm habilidade bem útil, que você pode estar fazendo aí combinações com os dois. Então, vale a pena sim estar colocando a Laura, né, e o Maru junto, tá certo? Então, vai ter uma combinação muito insana aí com os dois, tá bom, rapaziada? Então, comenta aí se você acha essa minha opinião certa, né, que vai de acordo com cada estilo de jogador, né? E também, se você prefere jogar com o Maru, beleza. Se você gosta de jogar aí com a Laura, beleza. Se você aí gosta de jogar com os dois, também vai ser uma ótima combinação a gente estar fazendo aí com os dois, tá bom? Então, esse aqui era o vídeo, né, Tropinha? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, pode estar comentando que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Então, rapaziada, tamo junto. É nóis e tchau, tchau, galerinha!